Você já deu aulas de guitarra, e como você acha que deve ser um bom curso de guitarra? Eu tô guardando o meu lado de professor, já dei aulas de guitarra sim, mas quando eu voltar a dar aulas de guitarra, eu quero que seja um negócio sério, né? Então, como eu tenho viajado muito ultimamente, eu quero esperar mais uns 5, 8 anos, ou 10 anos, a partir dos 56, entre 56 e 60, pra realmente me dedicar seriamente ao ensino da música, que é o que eu quero levar a sério. Eu não quero chegar com o aluno, marcar uma aula e falar, não, eu sinto muito que eu vou viajar, eu quero levar a coisa da aula a sério, quando chegar o momento eu vou...